Olá a todos vocês. A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar a videoaula de Sociologia. E essa videoaula, conforme eu sempre pondero a todos vocês, a exemplo das outras videoaulas que certamente você está acompanhando, tem como finalidade contribuir com o seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso, não deixe de nos acompanhar. E não assista somente pela TV. Você pode estar acessando as nossas plataformas. O link vai estar aparecendo para você logo no final desta aula, em que você tem a oportunidade de assistir quantas vezes quiser as videoaulas das distintas disciplinas. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e nós estamos em uma sequência de videoaulas em que o nosso tema é Teorias Clássicas em Sociologia. Nós já contemplamos em duas videoaulas uma dessas teorias, que contempla justamente o pensamento de Emily Durkheim. Esta videoaula, ela é a nossa segunda videoaula em que eu estou tratando a respeito da teoria de Max Weber. E brevemente, vocês irão poder acompanhar a terceira e última videoaula, no sentido de bloco de videoaulas a respeito desse tema, em que eu vou estar tratando a respeito do pensamento de Karl Marx. Então, vamos lá? Numa videoaula anterior, eu tratei a todos vocês do objeto de estudo da teoria Weberiana. E eu até comentei nessa videoaula qual é o ponto de partida para análise social segundo o pensamento Weberiano. E eu expliquei a todos vocês que esse ponto de partida é o próprio indivíduo inserido no contexto social. Por isso que Max Weber, ele denominou de ação social o seu objeto de estudo. Vamos relembrar o conceito de ação social? É toda conduta humana dotada de significado. Eu tenho um motivo para agir. E esse meu comportamento, ele torna-se social não porque as pessoas, elas vão reproduzir o mesmo comportamento que eu. Social porque nós precisamos interagir, conviver com outras pessoas. Nós falamos, por exemplo, com as pessoas. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu estou interagindo. Eu estou tendo uma ação social. Quando a ação social acontece, nós temos uma influência de um comportamento. Uma ação, uma reação, que gera uma nova ação, que gera uma nova reação e assim por diante. Quando eu converso, por exemplo, com uma pessoa e eu faço uma pergunta para ela, a minha pergunta é o estímulo que ela precisa para ela responder. Logo, aquela resposta, aquele comportamento, aquela conduta em me responder, acaba sendo, digamos assim, o comportamento por mim provocado para que a pessoa, ela possa apresentar justamente aquela conduta. Além disso, nós também aprendemos na videoaula anterior, que aborda o pensamento weberiano, as quatro formas da ação social. Você lembra quais são? Ação social racional visando fins, ação social racional visando valores, ação afetiva e ação tradicional. Por essa nomenclatura dos tipos de ação social, você pode me fazer aquela pergunta, a sua interrogação. Mas, professor, por que a ação social racional ela é visando fins e visando valores? E por que as outras duas só são ação afetiva e a ação tradicional? Você já se perguntou isso? Uma pergunta bem interessante. As duas primeiras, visando fins e visando valores, elas são racionais porque elas ocorrem, primeiro, dentro do pensamento humano. Há planejamento, há consciência na sua execução. A ação social afetiva, ela não apresenta essa reflexão. A ação social tradicional, não existe essa racionalidade também. Por quê? Na ação tradicional, eu tenho justamente o quê? Tradições e costumes que estão prontos na sociedade, em que eu, mecanicamente, estou apenas reproduzindo esses comportamentos. Porque o costume assim exige, porque a tradição que secularmente exige de mim aquela conduta. A ação afetiva, ela não é racional, porque ela está ali no calor da emoção, do sentimento. Ah, eu estou nervoso, eu estou com muita raiva, eu estou possesso. Será que tudo aquilo que eu vou falar para uma outra pessoa, seria a mesma fala caso eu não estivesse nervoso? Se eu estivesse feliz, eu falo para as pessoas, quando eu estou em estado de felicidade, de alegria, eu falo a mesma coisa para as pessoas que eu falo quando eu estou com raiva? Não. Então, não existe uma reflexão. Tudo bem? Agora, nós vamos avançar, nós vamos para o nosso exercitando e, neste exercitando, eu vou estar abordando também uma outra temática presente na teoria weberiana e que é importante você aprender. Vamos lá? Para Max Weber, a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder do movimento de independência da Índia, representam qual tipo de dominação na análise weberiana? Letra A, dominação legal, B, dominação anômica, C, dominação carismática, D, dominação altruísta, letra E, dominação tradicional. Eu vou fazer novamente a leitura do enunciado da questão. Prestem atenção. Para Weber, a dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato pode fundar-se em diversos motivos de submissão. Qual é o novo tema que eu quero trabalhar com vocês dentro dessa questão? Na obra Economia e Sociedade de Max Weber, o teórico, ele trabalhou a respeito dos tipos puros de dominação. E os três tipos puros de dominação são dominação legal ou burocrática, dominação carismática e dominação tradicional. Vamos entender primeiro a palavra dominação. Quando a gente fala em dominação nos dias atuais, é uma palavra assim que pesa, né? É como se você estivesse subjugando, submetendo alguém, correto? E é isso mesmo. Mas quando eu falo da dominação nos dias atuais, eu não estou falando somente daquela condição sub-humana, daquela condição em que as pessoas, digamos assim, elas podem vir a ser maltratadas. Mas também não estou afirmando que esse tipo de situação, ela não vem a ocorrer. Um bom exemplo são aquelas pessoas que hoje elas trabalham, mas estão em uma condição de trabalho escravo. E aí você percebe uma dominação, ela ocorrendo no sentido de inferiorizar, no sentido de subjugar e ainda pode degradar a condição humana. Todas as relações sociais, segundo Max Weber, são pautadas na dominação. A dominação, ela somente existe a partir do momento em que há uma dualidade. Alguém que manda e alguém que está na condição de obedecer. Tá? Então prestem bem atenção nisso. Alguém precisa mandar e alguém precisa obedecer. E isso também não é uma situação definitiva. Então vamos supor, em qualquer ambiente que nós possamos estar, nós temos uma referência sempre diante das hierarquias, nós temos a referência de autoridade. Quem exerce autoridade está na posição de mando? Por exemplo, o ambiente da sala de aula. Quem é a autoridade? A aula está acontecendo. O professor está em sala de aula e um grupo de alunos ali estão acompanhando, estão assistindo aquela aula. Quem é a referência de autoridade em sala de aula? O professor. O aluno, ele está na condição de obediência. Pronto. Temos ali a dominação estabelecida. Isso é algo pra sempre? Não. Acabou o horário de aula do professor? Acabou aquela carga horária diária da escola? Ah, eu encontrei o professor na rua, encontrei o professor na lanchonete. Pronto. Aquela dominação já não existe mais. É igual a dominação que existe dentro da sua casa. Você tem lá os pais e você tem os filhos. Quem é que domina? Quem é que gere a casa? Justamente os pais, os adultos que dão ali o sustento, que levam o alimento pra dentro de casa, que subsistem, por exemplo, as minhas condições de existência se eu sou um filho e ainda não trabalho e assim por diante. Por isso que todas as relações, elas são relações de dominação. A dominação legal ou burocrática, ela é uma dominação pautada na organização do Estado. A dominação do tipo tradicional é o tipo de dominação que ela ocorre devido às tradições e costumes existentes no contexto social. E a dominação carismática, ela é o tipo de dominação que vai se dar pelo carisma, que pode ser uma qualidade que a pessoa possui. Por exemplo, a pessoa, ela tem uma oratória que encanta as pessoas. Pronto. Essa é a forma dela conquistar, porque dominar também é convencer. Mas a pessoa, ela também pode falsear. Eu posso ser um golpista que eu digo que eu curo as pessoas e, a partir daí, eu convenço um número expressivo de pessoas a se tornar meus seguidores. Porque eu estou falseando uma característica. Vamos voltar, então, para a questão? Então, nós temos aí, vamos novamente para o comando, que é uma pergunta. Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder do movimento da independência da Índia, representam qual tipo de dominação na análise weberiana? Vamos visualizar a alternativa correta? Letra C, dominação carismática. Ou seja, vários líderes que já existiram, a exemplo de líderes que existem na atualidade, eles têm esse poder de influenciar pelo carisma, né? Pela sua aparência, características físicas, é bonito, é bonita, tem uma boa dicção, tem uma boa oratória, possui atos, comportamentos nobres, atos de humanidade que convencem justamente as pessoas e acabam, digamos assim, tornando-se líderes com grande destaque, seja no seu estado, no seu país e até mesmo mundialmente. Vamos para a nossa próxima questão? Max Weber procurou compreender a sociedade a partir dos indivíduos que a formam e de suas ações. Para ele, as ações individuais influenciam e são influenciadas pelas ações de outros indivíduos ao que ele chamou de ação social. Conforme vocês aprenderam na videoaula anterior em que nós iniciamos a trabalhar o pensamento de Max Weber, né? Então, o enunciado, ele evidencia muito bem o conceito de ação social. A conduta humana dotada de significado e a interação que existe entre essas diferentes condutas, no sentido de um comportamento sempre está influenciando e gerando um comportamento de uma outra pessoa. Assinale a alternativa que melhor descreve a ação social racional com relação a valores, conforme conceito estabelecido por Max Weber. Letra A. Trata-se da compreensão de que a ação social racional não influencia e nem é influenciada pela sociedade. B. Trata-se de ações individuais tomadas a partir da relevância nos meios adotados e nos valores morais objetivados como religiosidade, ética e ideologia. C. Trata-se de ações individuais tomadas como ganhos financeiros materiais e pessoais. Letra D. Trata-se de ações individuais tomadas a partir de impulsos tradicionais e de costumes, como seguir regras de etiqueta ou de boa educação. Letra E. Trata-se de ações individuais tomadas a partir de impulsos emocionais como ofender alguém em função de problemas no trânsito. Então vamos relembrar. A ação social racional visando valores. Conforme eu expliquei anteriormente a vocês, esses valores, eles estão associados a princípios morais, éticos, religiosos, estéticos, enfim, um valor que, por exemplo, a minha pessoa, ela possui. Alguém, por exemplo, pode, Ney, tenha determinado comportamento. Faça isso pra mim. E na minha avaliação pessoal, eu posso muito bem entender, já que eu sou uma pessoa que eu tenho o discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que é justo e daquilo que é injusto. E eu posso identificar que o que está sendo solicitado pra minha pessoa é algo completamente irregular, é algo ilícito, é algo moralmente não correto. E eu, dentro dos meus princípios, eu, dentro dos meus valores, eu posso dizer não. Eu posso não fazer, apesar de receber todos os estímulos. A partir do momento em que eu digo um não, a partir do momento em que eu freio esse tipo de solicitação, eu estou agindo por conta dos meus princípios, a minha moral e a minha ética. Com base nisso, vamos visualizar qual a alternativa correta, já aparecendo pra vocês, letra B, a ação social racional com relação a valores. Trata-se de ações individuais, tomadas a partir da relevância nos meios adotados e nos valores morais objetivados, como religiosidade, ética e ideologia. E, dentre outras motivações pessoais, que, digamos assim, também podem orientar o comportamento das pessoas. Agora eu mostro pra vocês a referência bibliográfica do livro A Provenem. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, volume segundo ano do ensino médio. Mas lembrando que nós também já tivemos algumas videoaulas com as temáticas abordadas no volume voltado para o primeiro ano do ensino médio. É muito importante e necessário ao seu aprendizado que você se debruce na resolução das questões objetivas que constam justamente neste livro didático. Eu estou encerrando esta videoaula e eu te aguardo na próxima aula de Sociologia. Gostou dessa videoaula? Quer assistir as outras videoaulas? O link para acesso em nossas plataformas estão aparecendo agora em tela pra você. www.provenem.com.br